Aí, mano! Tá pronto, velho! Coisa linda de Deus! Olha a iluminação! A teninha aqui que você pediu, ó. As duas, a Maria Molha, as duas, o bonequinho, o rodoar, ó, no conjunto inteirinho, ó, tô pegando aqui dentro. No ar, no conjunto inteirinho, aqui, ó, a luzinha atrás da gabine, vou tirar o litrinho aqui, ó, precisei refazer a ponteira aqui, que tava bem zoada, ó, o servo, ó, vamos lá! Bateria acabou! Um pouquinho de bateria aqui, ainda vou mostrar pra você, ó, ó, entendeu? Desceu, ó, do lado de cá ficou as três Maria, ó, tinha falado. Top! Olha o painel lá dentro, coisa mais linda! Tchau! 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 Obrigado.